Uyota! Uyota! Olá! 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 A nossa próxima representante da equipe vermelha é ela, que já se destacou em números, Karaoke Daikai por aí, Paulistão, Nesteirão, e hoje ela também traz um gênero de música diferente. E aliás, também traz uma surpresa. Traz os Back Dancers do Tachiki. Agora com vocês, Leni Amashita com a música Cha-Cha-Cha! Tchá! Oi, baby! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL